Um carro capotou depois de uma batida em Muquiçaba na tarde de domingo. Um bebê de dois meses estava na cadeirinha no banco de trás de um dos veículos envolvidos no acidente. Veja só. O carro modelo Aircross capotou e parou com as rodas para cima depois de colidir neste gol vermelho. O acidente aconteceu na tarde do último domingo no cruzamento da avenida Antônio Guimarães com a rua Santo Antônio no bairro Muquiçaba. Seu Antônio conta que escutou um barulho muito alto. O pneu do gol chegou a estourar com a batida. Um estrondo muito forte. Todo mundo que estava em casa se assustaram, correram o gênio de tudo quanto foi canto aqui para ver o barulho que deu. Porque de repente até o estouro do pneu deve ter feito com que o pessoal ficasse com medo. Ele afirma que o gol vermelho vinha pela rua Santo Antônio e não teria respeitado a placa de pare. Já o Aircross branco seguia pela avenida Antônio Guimarães no sentido único da via. O carro tinha um carro branco que eu não vi a placa de nenhum dos dois. Ele estava vindo na preferência. no sentido Itapebuçu, pracinha da Itapemirim, da antiga Itapemirim. Quando chegou aqui, ele já estava atravessando. Veio então o carro vermelho, atravessou do jeito que veio. Ele não olhou, não esperou nem nada. Atravessou e pegou o outro carro do lado esquerdo do rapaz. Por sorte, ninguém ficou ferido gravemente. No gol vermelho, estavam duas pessoas. Já no Aircross branco, quatro ocupantes. Um desses ocupantes era um bebê de dois meses que precisou ser retirado pela janela traseira junto à mãe dele. O bebê estava na cadeirinha. A polícia militar e a ambulância do corpo de bombeiros estiveram no local. A mãe do bebê teve escoriações leves nos braços e foi atendida. O corpo de bombeiro esteve aqui, examinou a criancinha, mas não teve nada, ninguém se machucou. Muita sorte mesmo que ninguém se machucou. Na manhã desta segunda-feira, estilhaços dos veículos ainda estavam no local. Seu Antônio revela que acidentes são comuns no cruzamento. Ele pede a conscientização dos condutores e a instalação de um quebra-molas. Primeiro, é a responsabilidade do motorista. Porque hoje eles tiram carteira, mas só naquele dia. Passou daquele dia para o outro e já querem fazer tudo as doidadas. Ou então também colocar aqui mais um quebra-mola aqui na rua Santo Antônio, para poder ver se evita mais um pouco isso aqui, porque não é a primeira vez. Já aconteceu o acidente aqui, que me rebentou o meu muro. Já aconteceu o acidente na ponta desse muro aqui. Já aconteceu ali na clínica ali também. Sobre o pedido para a instalação de quebra-molas, a Secretaria de Postura e Trânsito informou que o trecho é bem sinalizado e pede mais atenção dos condutores.